Sem filosofia, pouca poesia Tô a fim de um choque, rock vezes rock Pouca, touca e sina, muita vitamina Rola adrenalina, muita energia Nada é proibido, corta o papo antigo Tô a fim de rock'n'roll Raras com a fantasia, hoje eu sou meu guia Pode vir comigo, que não tem sentido Vem, nesse som eu vou Vem, porque é bom que ficou Vem, porque hoje é rock'n'roll Rock'n' 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 Rock'n Sem filosofia, pouca poesia Tô a fim de um choque, rock, lenses rock Pouca toficina, muita vitamina Rola adrenalina, muita energia Nada é proibido, corta o palco antigo Tô a fim de rock'n'roll Rasga a fantasia, hoje eu sou meu guia Pode vir comigo que não tem perigo Vem, esse som eu vou Vem, que é bom ficou Vem, que hoje é rock'n'roll Rock'n, 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 rock'n'roll A CIDADE NO BRASIL